Sim, bora moçada, Rafa Mota na unha, essa moda aqui, quero oferecer pra galera do Turis Hotel Alô, seu Mariano, meu amigo Márcio, tamo junto, vamo lá Eu não sei como, mas vou ter que dar um jeito de te esquecer, por quê? Perdi a conta quantas vezes te pedi pra não brincar comigo Infelizmente você não me escutou, nem deu valor ao sentimento Eu posso até ficar longe de ti, mas perto eu não aguento E as vezes a gente tem que ter coragem, quando chega o momento, esse é certo Sair de um grande amor não é legal pra qualquer um que ama e queira tá perto Eu abri mão de tanta coisa por você, só me querer não deu Mesmo assim se alguém me perguntar vou dizer que valeu Valeu, cada momento que eu pude te abraçar A gente fez amor, eu sempre vou lembrar Está tudo guardado no meu pensamento Valeu, os beijos que me deu, eu achei tudo massa Pra mim só não valeu Pra mim só não valeu, quando me fez trapaça E resolveu brincar com o meu sentimento Valeu, cada momento que eu pude te abraçar A gente fez amor, eu sempre vou lembrar Está tudo guardado no meu pensamento Valeu, os beijos que me deu, eu achei tudo massa Pra mim só não valeu, quando me fez trapaça E resolveu brincar com o meu sentimento Essa é a história de um novo herói Cabelos compridos a rolar no vento Pela estrada no seu caminhão Travado no peito a sombra de um dragão Tinha um sonho ir pra Nova York Levar a namorada Fazer seu caminhão voar as nuvens Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem te buscar Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem te buscar Eu sei porque o tempo já não passa Você diz que não tem graça A vara assim Foi tudo tão bonito Mas voou com o infinito parecido Com borboletas no jardim E é, agora você volta E balança o que eu sentia por outro alguém Tive de dentro de dois mundos Sei que estou amando Mas ainda não sei quem Não sei dizer o que mudou Mas nada está igual Uma noite estranha A gente se estranha e fica mal Você tenta provar Que tudo em nós morreu Por boletas sempre voltam E o céu já dissolveu Sempre voltam e o céu já dissolveu Eu cheguei a deixar Pestis pra você me achar Foi assim que entreguei meu coração Devagar Eu tentei te roubar Aos poucos pra você notar Que fui eu Te guardei onde ninguém vai tirar O fundo dos meus olhos Pra dentro da memória Te levei Amor, você me tentou Oh, Carla Eu te amei Como jamais Como jamais O outro alguém Vai te amar Antes que o sol Pudesse acordar Eu te amei Oh, Carla Rafa, monta na unha Chegou Ela dormiu No calor dos meus braços E eu acordei sem saber Se era um sonho Há algum tempo Algum tempo atrás Pensei em te dizer Eu nunca caí Nas suas armadilhas de amor Eu naquele amor A sua maneira Perdendo o meu tempo A noite inteira Eu naquele amor A sua maneira Perdendo o meu tempo A noite inteira Eu não mandarei Cinzas e rosas E nem vou contar E nem vou contar Os nossos segredos Os nossos segredos Naquele amor A sua maneira Perdendo o meu tempo A noite inteira A noite inteira A noite inteira Busquei o brilho Do teu olhar Mas não encontrei Te procurei Te procurei Nas ruas e praças Sozinho fiquei Sozinho fiquei Sozinho fiquei Sozinho fiquei Com quem está Em quem pensar Em quem pensará Em quem pensará Toda noite sai A procura Pra te encontrar O avanço O avanço O avanço vermelho Do trânsito O verde é teu olhar Onde andará Onde andará Onde andará Onde andará Segura a chama Se é onde ela anda Com quem está Em quem pensará Em quem pensará Em quem pensará Digo que acabou Digo que acabou Mas dentro de mim Nada mudou Fala que esqueceu Que não quer me ver Tem muito de nós Dentro de você Segue a vida Com o outro Pensando em mim Sigo com outra Na vida Pensando em ti Mas saiba que eu te quero Eu morro de saudade Sem você aqui Eu morro de saudade Sem você aqui Só pra machucar Só pra machucar